Para manter a coerência, eu acho que é fundamental, e a Assembleia de Lativa é fraquinha, não acontece nada lá, ninguém nem sabe onde ela fica, né? Então, eu acho que para manter a coerência, precisa de um terço, um terço são 31 deputados e tal, né? Fiz uma conta rápida aqui, não sei se eu estou errando, 31, 32 deputados. Tem de abrir CPI sim, tem de abrir sim. E tudo indica, pelas escutas, é que você tem uma atuação criminosa, de uma quadrilha. Não importa que partido, quem é, aonde está, não interessa. Lugar de bandida é na cadeia e não na administração pública. Portanto, tem de abrir, uma coisa é o trabalho do Ministério Público, tem de continuar, muito bem feito, etc. Outra coisa é a questão política, e a questão política é na Assembleia de Lativa. Vamos ver, e eu vou ficar de olho, é um compromisso, porque se efetivamente o partido que está no poder em São Paulo, o PCB, tem um compromisso com a transparência, tem de, na Assembleia de Lativa, votar a favor da criação da CPI.